A nave vai pousar e conquistar seu coração O dia vai chegar quando brilhar nossa constelação Dourado é o sol aquário e ar O azul do céu está no céu, isso é Tijuca Chegou na casa do cometa o papão E a minha estrela foi custar nesse céu Brussou o céu no limiar no infinito O meu borel, visto de cima é mais bonito Eu vou alçar o espaço, a vareira lá pra desventar Além das estrelas, o monte de Zeus, o horizonte de meu Deus Eu vou alçar o espaço, a vareira lá pra desventar Eu vou alçar o espaço, a vareira lá pra desventar